2, 3, 2, 1 Hoje é dia de brincar, pular, dançar e cantar Vai ter festa no parquinho com pipoca e guaraná Pode aparecer, a festa já vai começar Vem brincar de pula, pula com a nossa turma Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, pula, pula Com Jesus é mais legal Pula, pula, pula Vem brincar de pula, pula Agradecer a Deus, agradecer a minha família Que está muito livre, que está muito livre Que está muito livre, que está muito livre Que está muito livre, que está muito livre A todos que estão aqui agradecendo com o meu coração Que está muito livre para todos vocês Que está muito livre, que está muito livre É um elemento muito alegre na minha vida Muita gente, isso que é doido Mas todos que estão aqui com a minha família Que estão de frente Quero agradecer a todos quando a senhora